Tuiteira, Tuiteira, na sua você tá na minha Tuiteira, Tuiteira, é paixão a noite inteira Vou seguindo você faz um tempo Eu não paro de pensar como deve ser seu cabelo Vale a cor do seu olhar, imagina o seu toque, seu beijo, seu corpo colado em mim Tuitando de cá, tuitando de lá, a gente ficou afim Eu confesso, me apaixonei, quando tuitei com você Perdido de amor, naveguei, eu nem sei seu nome, eu só sei dizer Tuiteira, Tuiteira, na sua você tá na minha Tuiteira, Tuiteira, é paixão a noite inteira Tuiteira, Tuiteira, na sua você tá na minha Tuiteira, Tuiteira, é paixão a noite inteira Vou seguindo você faz um tempo Eu não paro de pensar como deve ser seu cabelo Qual é a cor do seu olhar Imagina o seu toque, seu beijo, seu corpo colado em mim Tuitando de cá, tuitando de lá, a gente ficou afim Eu confesso, me apaixonei, quando tuitei com você Perdido de amor, naveguei, eu nem sei seu nome, eu só sei dizer Tuiteira, Tuiteira, na sua você tá na minha Tuiteira, Tuiteira, é paixão a noite inteira Tuiteira, Tuiteira, na sua você tá na minha Tuiteira